O que eu quero que você entenda é que quando você entende a verdadeira riqueza, ela tá em todas as esferas. Mas ela não tá fora de dentro da sua casa, é lá que começa. O seu desejo é destruir sua casa, você não sabe. Quando você empomba com o negócio de trabalhar demais, você tá destruindo um lugar, um ninho. Quando você inventa em obstinar com uma coisa e não passa no crivo de dentro da sua casa, você tá destruindo a única coisa que você tem de verdade. Eu vou explicar por quê, porque o melhor emprego do mundo um dia acaba. A melhor empresa do mundo um dia acaba, mas a família ninguém vai destruir ela. Porque a família é o Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação da terra. Essa é a família, ninguém nunca vai conseguir destruir. A sua é a representação dessa aqui na terra, é um quartel general. Então eu entendo uma coisa, alguns de vocês compraram o ingresso pra assistir aqui, ou ficam me assistindo, porque vocês não estão nem aí pro que eu tô falando, vocês querem saber do dinheiro. Eu quero saber da riqueza, só que riqueza não é dinheiro. Riqueza são bens naturais, animais é riqueza, rios, pessoas, os reinos naturais. Dinheiro é artificial, se dinheiro fosse riqueza tinha no Éden. Não tem. Se você aplicar seu coração num lugar errado, mesmo tendo alguma quantidade de dinheiro, você nunca vai ser rico. Então, se as riquezas estão escondidas, eu vou te falar o que que tá escondido que você vai ter que desenterrar. Sua casa. Vários de vocês têm casa, mas poucos de vocês têm um lar. Isso é uma verdade. Vários de vocês têm dinheiro, mas não tem desfrute. Vários de vocês têm conhecidos, mas não tem amigos mais chegados que irmãos. As riquezas não tá na amizade. Tá nos amigos mais chegados que irmãos. Aqueles que quando você erra, ele vai lá atrás e fala assim, eu nem quero te ouvir, eu só quero te abraçar, eu tô com você. Isso é um amigo mais chegado que o irmão. Você pode morar numa casa de 40 milhões. A coisa que eu mais vejo na terra, onde um monte de gente quer mudar, que é essa. São casas multimilionárias que não tem um lar lá dentro. Não é a casa que vai te trazer a felicidade. Então, tira o foco das coisas. E coloca na única coisa que Deus ama, que é o quê? Gente. Põe isso no seu coração. Não remove isso da tábua do seu coração. Você vai entender. Tô te falando e te garanto, eu já fui a pessoa que ganhou meu primeiro salário na carteira registrado. R$240,00. Meu primeiro salário. Meu último salário registrado numa carteira de trabalho. Eu acho que foi R$5.000. Registrado. Tem que olhar. Acho que foi R$5.000. Mas vou te contar uma coisa. Eu já ganhei milhões por dia. Não muda nada. Eu te garanto. Como cidadão, não muda. Tem gente que acessa a riqueza ganhando os mil reais. Ele tem as riquezas. E falta uma área pra ele agilizar ela, que é as finanças. Mas ele tem quase todas. Pode ganhar milhões e tem 11 áreas destruídas. Por favor, fala com a sua boca assim, ó. Dinheiro não é riqueza. Pablo, na área financeira, o que é riqueza? Eu vou te falar o que é riqueza. É você ter mais receita que despesa. Ponto. Segundo nível da riqueza na área financeira, é você ter mais dinheiro de renda passiva do que de ativa. O que significa isso? Você ter mais dinheiro de um lugar onde você não precisa fazer, vem de uma aplicação automatizada, do que você ter que ralar e suar pra colocar esse dinheiro lá. Esse é o nível 2. No nível 3, você desconecta da força ativa. É quando você fala assim, ó. Não preciso trabalhar mais. Quando você corta isso. E o dinheiro tá todo mecanizado pra pagar seu lifestyle, que depende do seu lifestyle. Eu lembro que antes de ter avião, antes de ter helicóptero, antes de ter carro de corrida, antes de ter um monte de coisa. Antes de ter sete colaboradores dentro de casa trabalhando com a gente. Eu tinha um lifestyle que há quatro anos atrás dava pra pagar a vida inteira. Só que se você resolver prosperar, a sua máquina, ela tem que aumentar. Então, não quer dizer que existe. Eu sei que vários de vocês querem uma resposta assim, ó. Quantos mil que a gente chega assim no patamar? Não sei. Depende do que você escolhe viver. Porque se você pegar um caminho que era meu desejo ir pra roça, é isso que eu queria. Não, tem gente que não acredita. Eu tô falando exatamente o que o meu coração sente. Eu sei que você não acredita, porque você não chegou onde eu tô. Quando você chega bem aqui, você fala, o que eu queria era aquilo que eu tinha. Não tinha jeito. É igual cabelo. Se o seu cabelo é liso, você quer cacho. Se você tem cacho, você quer liso. Se o seu cabelo é loiro, você quer ruivo. Eu não entendo o que você tem. Chama crise de identidade isso, né? Mas agora eu quero te falar. Se eu tivesse o lifestyle da roça. Tomar o leitinho da vaca. Queijinho que eu tiro do leite. Cuidar da minha... Não lembra de comida, não. Fazer minha lavourazinha, minha hortinha, minha familhinha. Pagar duzentos reais de energia. Duzentos reais de energia por mês. Aquele negócio. Eu posso acessar a riqueza com três mil contos. Vocês entenderam. É sobre a frequência que você está. Se aquele é o lifestyle que você quer, você é assessor. Se é trinta mil, se é trezentos reais. Não interessa. Você não tem limite. Fala assim comigo. Eu não tenho limite. Tem que saber disso. Dica para você não precisar subir de nível. Eu vou te ensinar o contrário. Uma dica para você não subir de nível. Não inventa de encher, de conectar, de mexer com gente nobre que está acima de você. Porque você vai ser puxado para esse nível. Cada dia. A cada dia que você conectar em novas mesas, essas mesas vão puxar você. Aí você esquece isso e sai correndo. Ou então você começa a se conectar e reprogramar a sua mentalidade. E aí por reprogramar o que acontece? Parece que não tem fim. Fala assim comigo. A riqueza. Ela não tem fim. Pabli aí. E aí o seguinte. Seja contente em cada fase. Seja contente em tudo que você está vivendo. Mas não ache que a fase é o que é de fato para você. Aí você acha a riqueza. Só que se você foi chamado para ser um general do reino, eu tenho que te falar uma coisa. Você não consegue ir lá para a roça. Um dia, com 16 anos ainda, eu falava para minha mãe. Eu falei, meu sonho ir para a roça. Aí minha mãe falou assim. Pois é. Só que você foi abrir sua mente e agora não tem como mais. O ignorante, ele consegue ficar onde ele quiser. Mas quem rompe a barreira da mente, está proibido. A mente é igual um paraquedas. Depois que abre, não fecha no ar. Só fecha até porque morre. Quando cai. Acabou o voo. Aí você pode fechar. Mas enquanto você estiver num voo da vida, sua mente depois de aberta. Posso falar para vocês, uma das melhores sensações de riqueza é quando um paraquedas abre. Quando você salta. Porque não tem dinheiro que faz um paraquedas abrir. Você salta do avião. Eu já estou saltando sozinho. Quando você salta. Aí você pensa. Você não pensa na verdade. Você fica esperando um paraquedas abrir. Aí você vai curtir. Aí você meio que fica assim. Esse tempo vai dar errado. Ali não tem dinheiro. Ali não tem influência. Ali não tem ninguém técnico. Ninguém vai te ajudar. Aí você puxa. Quando você puxa. Aquele paraquedas leva cinco segundos para abrir. Parece que é doze anos. Você olha para cima. Aí você vai para a fase dois. Ele tem que abrir toda a célula. Encher de ar. E aí você faz a checagem. E se não abrir. Você tem que falar assim. Tchau. Aí você joga aquele paraquedas fora. Aí fala. Vamos tentar mais um. Imagina. A estatística aqui. A cada mil saltos. Uma vez você vai precisar desse paraquedas reserva. Que é esse aqui. Essa mão aqui. Senão eu vou apanhar ainda do meu instrutor. Aqui. Essa mão. Lembra? E aí o que acontece? Ali mostra que a riqueza não é a grande. Ali mostra o seguinte. Tem que funcionar. Porque você está lidando com o ar. Com a queda livre. E o paraquedas. É para cortar a queda. Então a riqueza na hora que você está na queda. É parar ela. A riqueza emocional é quando você não precisa mais ficar ofendido. Eu posso falar para vocês. A área que eu sou mais rico de todas é emocional. Não tem comparação. Uma que eu estou crescendo bastante para ultrapassar a emocional. É a espiritual. Essa semana então você precisa de ver. Essa semana está sendo marcante para mim. O tanto de vontade que dá de sair correndo. Ou vontade de falar assim. Vai, faz isso logo. Não, calma. Você falou. Vamos passar um tempo juntos. Ouve todo mundo que tem para falar. E aquilo está alimentando o meu espírito. E a minha carne está sendo triturada. A última vez que eu comi foi domingo. Nós estamos quinta. Domingo não chega nunca de novo. Mas a verdadeira riqueza sabe o que é? É quando você vê que você não é escravo nem de comida. É quando você vê que você não é escravo daquilo que às vezes você é tão frouxo ou frouxa. Que da meia hora que alguém atrasa no seu almoço você já começa a ficar doido. Desde domingo que eu não estou comendo, chefe. Essa é uma prova. O Jesus lá em Mateus 4, ele ficou, foi 40 dias. Pá, por que você está falando isso? Porque a verdadeira riqueza está no autogoverno. Anota a hashtag aí. Autogoverno. Governar a si mesmo.